E aí, pessoal? Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Big Brother do Manicômio aqui no The Sims 4. Galera, o Natal já acabou faz século. Já são mais de oito e meia da manhã. O Papai Noel não quer ir embora. O pessoal está comendo comida estragada, é isso mesmo, olhem só. E as crianças não querem saber de ir para a aula, então nós vamos ter que dar um jeito nelas. As crianças, vírgula, né? O seu mutano, deixa eu reiniciar até o objeto aqui, e vou fazer ele ir para a escola, porque a cara, que é uma filha de heróis, já foi para a escola, porque ela é muito responsável. E bom, gente, hoje nós temos, então, um engano para desfazer. No último vídeo, a pessoa pateta aqui leu errado a mensagem que apareceu a respeito do vencedor do campeonato de Pebolin. E quem ganhou não foi a Ravena que eu supus ser a nova líder e quem eu estava comandando. E sim, gente, o super-homem, ele ganhou a competição da Ravena por 5 a 4. E ele é o novo líder da semana. E o que é que os novos líderes da semana precisam? De quartos! E eu já fiz aqui, gente, um quarto incrível que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer um tour pelo quarto do super-homem, onde a Diana também vai poder entrar se ela não for eliminada, né? Porque nós também teremos que refazer o paredão. Mas deixa eu entrar aqui e mostrar para vocês. Olhem que coisa mais linda, gente! Eu acho que o super-homem, ele tem uma vibe meio cosmopolita por morar numa cidade, por ser um jornalista e por ter uma identidade secreta. Eu coloquei aí tons de azul e vermelho e eu achei que essas paredinhas de tijolos aqui, ó, deram um super-charme ao quarto dele. Olhem que cama mais linda, gente, com tons aqui em azul. Temos alguns livros, ó. O óculosinho deles de grau, né, que ele tira para se tornar o super-homem. Aqui nós temos um espaço para ele lutar boxe e ficar em forma para salvar o mundo. Temos o banheirinho. Gente, olhem só os detalhes deste lado, tá? Como ele é um jornalista, eu coloquei, então, aqui, ó, estante com muitos objetos interessantes. Temos um som, porque vocês sabem que ele adora dançar. Aqui nós temos livros, temos jornais, ó, do Planeta Diário, temos alguns manuscritos antigos, gente, lá do outro planeta, o Krypton, de onde ele veio. E nós temos aqui uma mesa de computador para ele escrever, né, os seus textos, os seus posts, as suas matérias. Temos aqui algumas revistas que ele estava fazendo análise com mais um óculos de grau aqui. Coloquei também uma televisão para caso ele queira assistir da cama. Coloquei esse quadrinho esportivo, porque eu acho que ele tem uma pegada super esportiva. E olhem este canto com itens super secretos desse super-herói. Nós temos o bercinho alienígena que foi mandado para a Terra junto com o super-homem, que caiu lá na fazenda dos pais dele. Temos também um boné onde ele tenta esconder, né, a identidade dele. Temos aqui uma kryptonita. E temos aqui umas maletas antigas, como se fosse onde a mãe dele guarda os pertences pessoais que vieram com ele de quando ele era bebê. Eu achei que ficou um toque super diferentão e especial. E vocês devem estar se perguntando, mas que lugar é esse? Que cama de cachorro é essa? Porque nós não temos cachorro aqui. Mas vocês já viram aí na Thumbia, né, que nós vamos ter uma novidade no episódio de hoje, porque o cripto, o super cão, vai aparecer por aqui também. E teremos um cão e um gato. Olha só que legal, gente. E olhem só, nós temos este cantinho mega especial. Vocês sabem o que que é? Bom, o super-homem, ele tem um lugar onde ele guarda a roupa dele, que eu chamo de fantasia, mas eu não sei como é que se chama um traje de super-herói, digamos assim. E eu lembro de cenas dele entrando em cabines telefônicas e tirando a roupa e vestindo traje e se transformando num super-herói. E daí eu quis colocar esse armário como se fosse onde estivesse o traje ultra-secreto dele. Coloquei o espelho para ele poder se olhar e se arrumar. E coloquei esse telefone como uma forma, assim, como se de repente as pessoas ligassem para ele, sabe? Aquelas coisas bem antigas de filme de... Ah, nós temos uma situação acontecendo por aqui, precisamos de ajuda. Quem poderá nos defender? Isso é meio Chapolin Colorado. Mas tudo bem, vocês entenderam a ideia, né? Então, galera, esse aqui é o novo quarto do super-herói, que eu acho que ele ficou muito lindo. Esse quadrinho aqui, ó, é para exemplificar como se fosse um mapa, assim, de todos os lugares que ele precisa cuidar, sabe? Ou dos lugares que ele já foi também. Digam para mim o que vocês acharam desse quarto, qual foi o objeto favorito de vocês. E não esqueçam de deixarem muito like nesse vídeo. Gente, agora olhem para o absurdo dessa situação. Quem é esse aqui, pelo amor de Deus? Pera aí, deixa eu dar uma pausa no jogo, só um pouquinho. Esse aqui é o Samuel Almeida. Gente, era ele o Papai Noel, mas eu não lembrava dele ser gordo, assim. Gente, por acaso, essa é a identidade normal do Papai Noel, que não quis ir embora da nossa casa? Que tirou a fantasia de Papai Noel e revelou a verdadeira identidade dele e continua por aqui ainda ajudando a gente a limpar a casa? Fala sério, é uma coisa dessas. O pessoal não quis sair aqui, ó, do recôndito do Natal. E o super-herói... O quê? Vem conversar com a Diana que está se separando dele? Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Ah, ela está contando uma piada sobre divórcio, mas isso não é nem um pouco engraçado, Diana. Fala sério. Mas o que eu também quero falar com vocês, que é um assunto muito sério, é que por conta da minha patetice, da minha confusão, de ter lido, né, o ganhador errado, de ter dado a liderança para a Ravena, fez com que a votação do Paredão fosse anulada. Simplesmente pelo fato de que agora a Ravena, de líder, passou a ir para o Paredão. Então nós teremos uma nova votação no vídeo de hoje, com três emparedados, que são Deadpool, Mulher Maravilha e Ravena. E o card de votação vai estar aparecendo para vocês agora, então eu peço que todos vocês votem novamente em quem vocês querem que seja o eliminado da semana, combinado? Galera, eu peço aí um pouco de compreensão, eu sou humana, erros acontecem, mas ainda bem que existem os meus patetinhas queridos para deixarem um milhão de mensagens, me avisando que eu cometi um erro e tudo bem, acontece, eu fui lá, revi o vídeo, revi a edição, realmente eu li errado, li Ravena, não li Super-Homem. E agora está tudo ok, Super-Homem é o novo líder da semana, nós estamos aqui para realizar os desejos e as aspirações dele e também já fizemos aí um novo quarto temático para ele. Agora, infelizmente, eu não vou poder votar a Ravena para tentar ter um bebê, porque eu só posso comandar o líder da semana. Como no caso eu achava que ela era líder, eu até ia colocar ela para engravidar, agora eu vou tentar novamente ter um bebê com a Diana e ver aí se dá certo. Mas antes disso, eu quero dar um pulo lá no cast para nós criarmos o nosso cripto para colocar aqui no jogo. Aproveitem a tela de loading, deixem muito like nesse vídeo se vocês gostam de manicômio, se inscrevam no canal se não forem inscritos, me sigam aqui no stories do Instagram para não perder nenhuma novidade, participem da votação de cards que está acontecendo por lá para vocês me ajudarem a criar uma sim, vai ser muito legal esse desafio, galera. E também assistam a todos os nossos vídeos. Meio dia e meia tivemos os sobreviventes de volta, ui! Então assistam e deixem o seu like. E House Flipper também estava aqui às três e meia, vocês não viram? Eu não acredito. Vocês precisam assistir. Bom, vou colocar aqui na ferramenta de acrescentar um sim, vou colocar na patinha de acrescentar um animal e em acrescentar um cão. Eu não tenho a mínima ideia de qual é a raça do cripto, porque os videozinhos que eu vi na minissérie dele não diziam a raça dele. Mas eu vou colocar aqui como cripto, eu acho que se escreve assim, gente, não tenho bem certeza. Eu sei que ele foi enviado aí do planeta de Krypton e vou colocar, deixa eu ver, vou colocar Man? Não, Krypto Man? Não. Krypto Dog. Krypto Dog, vai ser o Krypto Dog. E ele tem muitos superpoderes, ele é muito, muito poderoso. Então eu vou colocar ele como investigador, pode ser. Vou colocar ele como inteligente e vou colocar ele como aventureiro. Que legal. Agora vamos ver se nós temos algum cachorro. Esse cachorro é muito fofo, né, gente? Só que o Krypto é tudo branco. Deixa eu ver aqui, ó, vamos vir em... Onde é que tem a opção de raças? Vamos ver aqui raças. Procurar raça, filtrar... Essas são as raças, olha só. Ai, que coisa linda, meu Deus! Que lindo! O que eu sei é que o Krypto é grande e o Krypto é branco. Então eu acho que esse cachorro tem muito a ver. Ele é um Blue Tick Conehound. Eu não tenho a mínima ideia do que isso significa, gente. Deixa eu ver esses outros aqui. Ah, todos eles são da mesma raça. Essa raça é muito fofa. Mas eu quero procurar por outras raças. Aqui nós temos outras raças para procurar. Deixa eu ver. Vamos ficar com esse Blue Tick em mente, porque eu achei ele muito bonitinho. Mas eu acho que o Krypto... Não, ele não é pequenininho, gente. Ele é um cachorro grande. Ele é um cachorro grande. Deixa eu ver. Tipo assim. Borzói. Não sei que raça é essa. Mas eu lembro que o Krypto tinha um focinho assim, bem grande, com umas orelhinhas em pé. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver que outras raças que nós temos. Um Dalma tá branco? Não, acho que não. Esse aqui é um Doberman. Olha! Até seria legal, gente. Só teria que dar uma reformuladinha nele. Ai, gente. Deixa eu ver esse aqui. Meu Deus! Podengo Ibicenco. Meu Deus! Que cachorro de Ferentex é esse, gente? Fala sério. Deixa eu ver. Esse é um Seter. Os Seter são muito bonitos também, bem grandões. Nossa, esse aqui é muito pequenininho. Ele é italiano. Ele deve falar pelos cotovelos. Vamos continuar procurando aqui. Nossa! Gente! Que diferente! Ele parece um alce. Alce! Agora eu entendo como é que os criadores de conteúdo conseguem pegar bichos no The Sims 4 e transformar eles em outros animais. Mas olha, ele lembra bastante o cripto. Porque ele tem o focinho alongado e as orelhinhas em pé. Ele é muito bonito. Ele só precisa de uma nova pelagem. Ele precisa ser todo, todo branco. Vamos ver aqui. Nossa, esse aqui é um urso panda, gente. Gente, não, isso aqui... Gente, o que é isso? Não. Onde é que tem aqui? Não tem uma opção... Nossa! Meu Deus! O que é isso? Meu Deus do céu! Não! Eu quero ele todo branco. Onde é que eu acho o bicho todo branco? Gente, o que é isso? É o cachorro da noiva cadáver. Que coisa mais louca! Aqui, prontinho, todo branco. Daí nós precisamos colocar uma coleira. A coleira dele é dourada e ele tem aqui, ó, um emblema de S em vermelho de super cão. O que vai ser super difícil de conseguir por aqui, né? Nós até conseguimos aqui uma coleira dourada. Olha só. Temos essa aqui de ossinho. Temos essa outra. Não, essa aqui com spikes. Acho que essa aqui fica mais legal que mais se parece. Haha, eu estou aqui ainda com a Smile Little Pony no jogo, gente. Mas eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Então, nós vamos ter esse cachorro. E eu quero só ver se ele e o prefeito Cuca vão se dar bem. Eu estou louca para esperar as crianças voltarem da escola para também interagirem com o nosso super cão. Vocês gostaram dele? Digam aí nos comentários. Fazia tempo que nós não tínhamos, né? Um cão e um gato no mesmo jogo. Que fofinho! Iti, Malia! É assim que se fala? Eu não sei, acho esse negócio tão estranho. Gente, como é possível eles já terem terminado o dia letivo na escola? Eles estão adorando que está nevando. Vou colocar aqui, ó, para afagar. Vou colocar aqui para oferecer amizade. Oh, meu Deus! Que bonitinho! Cachorrinho novo para a gente! Na verdade, é a cara quem deveria estar fazendo isso, né? Oferecer amizade. Conversar com, afagar e brincar. Afinal, este é o super cão. Que é o cachorro do papito dela, né? Gente, ele é muito bonito. E ele é muito grande. Vocês acham que ele vai conseguir defender aí a humanidade? Opa! Aqui, ó. Ele está vendo se ele resolve estar bem com ela. Será que rolou pontinhos positivos? Vamos ver. Ela está conversando com ele. Está tentando convencê-la, dizendo... Olha, eu sou sua amiga! Eu sou filha de super-homem! Ele está desconfiado. Ele está com as orelhas em pé, ó. Olha só a carinha dele! Que bonitinho! Olhando assim para ela. Hum... Será que eu devo confiar em você, humana? Ele está com uma cara super... Olha a orelhinha, gente! Super desconfiada. Meu Deus, ele é muito fofo! Deixa eu ver essas carinhas aqui mais de pertinho. Olha isso! Olha só, gente! Ele é muito cuti-cuti! Eu acho que ele está concordando com ela. Olha, deu certo! E agora ela vai afagar ele. Olha, ele gosta de mimos, gente! Ele é um cachorrinho carinhoso. Que gracinha! Então agora eu vou trazer o seu melhor amigo para cá, né? Conversar com... Dar petisco... Oferecer amizade... Afagar... E tudo o que tem direito. Vamos oferecer treinamento! De... Deixa eu ver... De sentar. Pode ser de sentar. Porque eu acho que o Crypto... Ele tem que ser um cão muito bem treinado. Já que ele é um cão super poderoso. A gente, inclusive, pode treinar ele. E ainda depois levar ele naquele parque de treinamentos. Ou colocar umas pistas de obstáculos aqui no jogo. Para que ele possa se tornar um cão cheio de habilidades. Eu acho que ia ser bem legal, né, galera? Então se vocês gostaram dessa novidade, já sabem o que fazer. Deixar muito like no vídeo. E votarem nos cards para nós descobrirmos quem será o eliminado de amanhã. E para quem chegou até aqui, quero ver aí um emoji secreto de cachorrinho nos comentários. Vamos ver aqui, ó. Se o super-homem vai se dar bem com o super-cão. Vamos ficar de olho nos dois. Olá, super-cão! Você veio de Krypton também? Ele está triste, gente. Ele está com medo. Será que ele está com medo do super-homem? Ai, meu Deus, todo mundo resetou. Ai, meu Deus, todo mundo bugou. E ele está falando sobre polícia. Dizendo a responsabilidade que eles têm que ter aqui no jogo por serem super-heróis. Mas, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau. Obrigado.